Hoje eu vim parar em Budapeste, na capital da Hungria, e eu vou mostrar tudo sobre essa que é uma das minhas cidades favoritas da Europa e do mundo. Hoje nós começamos o nosso dia aqui no Bastião dos Pescadores, que é um dos principais pontos turísticos daqui de Budapeste. E essa estrutura que vocês estão vendo, ela é composta por sete torres que foram construídas em homenagem às sete tribos fundadoras daqui da Hungria. É um ponto que você precisa visitar se você está visitando Budapeste, se você está visitando a Hungria. E daqui vocês conseguem ver diversos outros pontos turísticos. Outro ponto turístico que também é super icônico, que fica basicamente do lado do Bastião dos Pescadores, é essa aqui que está bem atrás de mim, que é a Matias Church, a igreja de Matias. E ela, além de ser uma igreja que é uma das mais bonitas, consideradas mais icônicas daqui de Budapeste, é interessante também dizer que ela foi uma igreja que foi construída pelo primeiro rei da Hungria, o chamado Rei Santo Estevão. Além de que, é aqui também nessa região que a gente encontra o Castelo de Buda, que para quem não sabe, é um castelo que antigamente era utilizado pelos reis da Hungria, e hoje em dia ele funciona como galeria nacional, então vocês podem ir visitar o interior desse lugar para ver mesmo as obras de arte que estão sendo expostas por lá. E aqui no Bastião dos Pescadores, vocês também conseguem ver toda a vista de Peste de uma forma privilegiada. Ele fica bem próximo mesmo ao Rio Danúbio, então vocês conseguem ter a vista aqui do rio e de todas as obras que estão ali do lado de Peste, como por exemplo o próprio Parlamento Húngaro, que é uma das obras mais icônicas daqui de Budapeste. Eu posso dizer para vocês que o Parlamento Húngaro é um dos mais incríveis que eu conheço, é um dos parlamentos mais bonitos que eu já vi, e ele também é super visitado e prestigiado aqui na Europa. Você inclusive pode fazer uma visita guiada pelo interior ali do parlamento, que é bem interessante também, eu já fiz, e foi maravilhoso. E aí Se inscreva no canal. A gente veio aqui agora pro City Park. E aqui no City Park a gente encontra o Vaidahunyad Castle, que é um castelo que tem aqui. Que é muito interessante. Inclusive foi aqui que foi gravado o filme do Drácula aí em 1900 e alguma coisa. Vou deixar o ano aqui na tela porque eu já não me lembro quando foi, mas ele é muito conhecido também sobre isso. E esse castelo que tem aqui, ele foi construído na verdade inspirado em um outro castelo que tem na Transilvânia. E basicamente eles construíram esse castelo aqui pra celebrar mil anos de Hungria. E daí eles fizeram todo um festival, uma comemoração e construíram esse castelo. Porque naquela época a parte da Transilvânia também pertencia à Hungria, não era a Romênia como é hoje. Então pra eles esse castelo seria uma forma de homenagear. E aí muita gente conhece como o Castelo do Drácula justamente porque o filme foi gravado aqui. Hoje em dia o castelo funciona como o Museu da Agricultura. Então vocês conseguem visitar o Museu da Agricultura e daí entrar ali e visitar algumas partes do castelo também. E aí aqui a gente tem o castelo, né, bem aqui. E do ladinho do castelo, né, a gente tem uma espécie de lago aqui. E esse lago, durante o inverno, ele fica todo congelado. E as pessoas ficam aqui, ó, fazendo patinação. É a coisa mais linda que existe. E as pessoas ficam aqui, ó, fazendo patinação. E as pessoas ficam aqui, ó, fazendo patinação. O City Park, na verdade, ele é uma grande área verde que tem no centro de Budapest. E ele funciona, né, como um complexo aqui com algumas atrações turísticas. Uma delas é o castelo, que eu mostrei pra vocês. E bem próximo daqui também a gente tem o zoológico. A Praça dos Heróis também fica bem próxima daqui, né, a Hero Square. E, além disso, aqui bem perto mesmo do parque, a gente tem o zoológico, né, daqui de Budapeste. E é aqui no City Park também que a gente tem o Sea Chain Food, que é esse banho termal que tem aqui. É um spa que é super famoso. Eu acho que esse é o mais popular que tem aqui em Budapeste. Como esse é um dos mais famosos, né, que tem aqui, às vezes é difícil encontrar lugar, principalmente no verão. Eles funcionam também no inverno, não com a mesma quantidade de dias disponíveis, né. Mas durante o verão, às vezes, é um pouco competitivo ali pra encontrar a vaga, né, pra você ir lá e aproveitar o lugar. Então eu vou deixar aqui na descrição também o link que vocês podem comprar esse ingresso antecipadamente, pra, de repente, né, você conseguir planejar melhor a sua viagem e não precisar ficar aí dependendo se vai encontrar vaga no spa ou não. Pra quem não sabe, a Hungria é campeã aí no número de spas, né, eles têm muitos spas e banhos termais. É uma coisa que faz muito parte da cultura húngara. E esse, né, é o spa mais famoso que tem aqui. Ele realmente é lindo, sensacional por dentro. Inclusive, no inverno, você consegue entrar na água, né, e aí fica saindo aquela fumacinha d'água quente, enquanto tá tudo congelado por fora. Porém, da última vez que eu vim pra cá no inverno, não tava funcionando na época. Acho que tava numa época bem rigorosa, assim, né, de inverno bem rigoroso. E daí não tava funcionando. Mas eu já vi, inclusive, vídeos, né, de pessoas realmente utilizando ali na época que tava tudo congelado. E eu achei incrível. E é aqui que a gente termina o nosso tour de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, conhece alguém que vai gostar de conhecer esse lugar aqui em Budapeste, envia esse vídeo pra sua pessoa. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho